Olha, uma equipe do Corpo de Bombeiros emocionou os pais do pequeno Lucas Davi aqui em Goiânia. Tudo por causa de uma visita que essa equipe fez à criança na UTI do hospital. Os bombeiros salvaram a vida do garoto no dia 12 de fevereiro deste ano, quando a criança foi vítima de afogamento no residencial Alice Barbosa. Na época, o menino tinha apenas um aninho de idade e estava com a irmã na piscina quando tudo aconteceu. A ação rápida dos bombeiros, tanto da família como dos bombeiros também, foi fundamental para salvar a vida do Lucas, a carinha dele, gente. Oh, meu Deus, que coisa mais gostosa. Deus abençoe, pequenininho, olhando para um lado, para o outro, tentando entender tudo o que está acontecendo. Ele ainda respira com a ajuda de aparelhos. Olha lá, gente, de suspensório, calça jeans e tudo. Deus abençoe essa família, esse menininho e os bombeiros que ajudaram, com tanto carinho, com tanto amor e dedicação que ele sempre tem a salvar a vida desse pequeno. Muito cuidado com a piscina, tá, minha gente? Qualquer segundo, qualquer virada de costas é motivo para um afogamento. Então, a gente realmente tem que ficar sempre muito atento. E parabéns aos bombeiros, né? Por esse trabalho lindo.